E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Game na área, estou de volta fazendo a continuação de Tomb Raider, as aventuras de Lara Croft aqui na OTC Gamers, caiu de paraquedas aqui, já cai aqui, inscreva-se aqui, ative o sininho para compartilhar nossos conteúdos, para fazer nosso canal a crescer e fazer parte de nossa família, vamos que vamos, estamos quase no final do enxogo, vamo lá. Não! Sam! 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 Ok, Jonah, aqui eles vêm, peça com essa arma! Eu tenho esse lado, vamos lá, 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 você fãs! Cuidado, na sua esquerda! galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vocês tempos completionam, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá mostrar o que você resolve bem. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?